Música O que leva milhares de pessoas do Maranhão a se deslocarem de suas comunidades, de seus territórios para participarem desta romaria da terra Romarias como esta ocorrem em todo o país É uma forma dos trabalhadores do campo se manifestar contra a violência extinção dos recursos naturais, lutar por justiça social Para compreendermos melhor o que move esses romeiros temos que entender o Maranhão em seu contexto agrário Nesse contexto, o processo histórico de grilagem pelo latifúndio foi acrescido a partir dos anos 80 dos enfrentamentos com empresas de mineração do agronegócio, de produção de gás natural de instalação de complexos portuários que passaram a se beneficiar de recursos públicos e a expulsar milhares de pessoas para beneficiar grandes grupos econômicos e seus empresários Este filme é um breve percurso por algumas das questões mais significativas de lutas e conquistas dos povos indígenas quilombolas, lavradores, extrativistas, pescadores, quebradeiras de coco As comunidades Guarimanduba, Parnauassu, Andirobal e Cajueiro encontram-se ameaçadas pela construção de um porto privado Já há muito tempo a gente vem sofrendo ameaças de ser exposto das nossas comunidades e do nosso território de pesca E isso tem impactado muito as pessoas dessa região aqui Tanto da comunidade mesmo quanto das comunidades do entorno Quanto das comunidades que estão no entorno da proposta do Toa Mirim das comunidades da Resex de Toa Mirim Porque a comunidade de Cajueiro, embora ela não é só de pescador Nem todo mundo é pescador, mas todo mundo pesca E isso, tem muitas pessoas da ilha de São Luís que vêm pescar aqui na comunidade de Cajueiro Então ela vai causar percas imensas para a ilha de São Luís Além da perca de produção de pescado e de perca ambiental A perca da produção de agricultura E esse impacto também, que é muito agressivo da empresa Vem querer expulsar de uma forma muito cruel Em Cajueiro está localizado o terreiro do Egito Lugar sagrado para as religiões afro-brasileiras desde o século XIX Eu fico assim me perguntando Para onde eu vou quando eu sair daqui? Para onde eu vou levar minha mãe? Ele tem 82 anos e optou em viver aqui Eu não sei explicar o significado dessa perca Eu só sei o sentir, eu sinto Eles falam de progresso, de desenvolvimento Mas eles não falam do nosso sentimento Na comunidade quilombola de Charco ocorreu um conflito de grande repercussão Que resultou na morte do líder quilombola Flaviano Pinto Assassinado no dia 30 de outubro de 2010 com oito tiros Flaviano tinha 45 anos e era pai de cinco filhos O conflito começou quando Flaviano liderou a formação de uma associação na comunidade Para lutar pelo território, iniciando por não concordar com o aforamento da terra Uma espécie de aluguel que os camponeses são obrigados a pagar ao pretenso proprietário para a implantação de roçados Só tirava essa roça se pagasse 500 reais no dia que fosse roçar Se não tivesse 500 reais, mas aí a pessoa ia arrancar a mandioquinha todinha da roça Fazia 12 alqueires de farinha e levava para ele Mas se não tivesse a farinha, ele levava a rede para as pessoas da comunidade Ele levava a panela melhor que a pessoa tivesse Um cavalo de botar a carga, tudo ele levava para pagar esse dinheiro desta roça Saqueava a comunidade, massacrando cada vez mais as pessoas trabalhando E ele levando para botar os filhos para se formar No município de Palmeirândia, a comunidade quilombola de Cruzeiro retomou seu território em agosto de 2015 O território era disputado com o grileiro Manuel de Jesus Gomes, o Gentil Acusado de ser mandante do assassinato de Flaviano da comunidade Charco Então, em 2009, a gente resolveu fazer essa ocupação Porque se nós não fazemos essa ocupação, nem eu e nem outras pessoas iam ter a possibilidade de trabalhar aqui O reflexo da reconquista do território é visível na produção agrícola das famílias Aqui é a prova que a gente trabalha nas plantas milhas, nas plantas manhocas, planta abóbora, planta batata Se planta tudo de alimento Em Mirizal, as comunidades quilombola de Cruzeiro retomou seu território As comunidades Maiabi e Rio do Curral decidiram fazer um acampamento como forma de luta para a retomada do seu território As famílias protestam contra a extração de madeira e de outras riquezas naturais de seu território por empresas Qual é o motivo que eles só tiravam as matérias-primas daqui, mas não traziam nada para sustentar a comunidade Um meio de ajudar a comunidade Essas atividades utilizam as precárias estradas que dão acesso aos povoados, destruindo-as ainda mais Estamos acampados nesta luta, reivindicando um direito que todos querem ter e nós não temos É estrada Água na comunidade quilombos de Maiabi tem um poço furado, mas a gente ainda não viu a cor da água O tambor de crioula é uma forte expressão da identidade quilombola Música 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 Outra comunidade da Baixada Maranhense que luta pelo seu território é de Benfica, no município de Santa Helena A casa de fazenda do pretenso dono foi ocupada pelos quilombolas Música Se unimos e viemos para cá para que a gente pedisse para que ele não continuasse com o serviço Porque a terra já estava em um projeto de pedido de desapropriação Mas mesmo aí ele não respeitou, continuou jogando a madeira que era para cercar tudo Então a gente resolvemos acampar aqui Tivemos audiência em Santa Helena É, a gente, lá, o parecido foi favorável a gente Mas a gente continua É aqui sendo ameaçado Música Música Em 1957, Pirapemas viveu um forte conflito envolvendo de um lado fazendeiros e polícia E de outro, famílias de trabalhadores rurais A ação da polícia resultou na morte de sete pessoas, entre camponeses e camponesas Ainda hoje, os mais antigos moradores de Pirapemas se referem a esse tempo como o tempo da guerra Hoje, quase 60 anos depois, Pirapemas ainda vive os mesmos problemas dos anos 1950 Há décadas, as famílias moradoras do local vêm sofrendo várias formas de violência Por parte da família Pontes, que se diz proprietária do território Eu não tenho sossego aqui, nem dia nem noite A minha cidade de morte já fui muitas e muitas vezes Junto com minha família, já veio pistoleiro na minha casa para me matar Ele chama aqui as casas dos pobres, que nem eu É palhoça e ninho de rato Porque nós não temos casa, nós temos um ninho de rato E ele mudaria o nome dele se ele não queimasse meu ninho de rato, minha palhoça Porque somos antigos, nós somos antigos Aqui tem uma panela do meu avô Que cozinhou muito feijão, muita carne para nós comer Para mim comer junto com ele Hoje está furada, mas é uma história testemunhada Em Presidente Juscelino, uma empresa mineradora licenciada para extrair areia no leito do rio Munim Expandiu a área de extração, avançando sobre as margens desse rio Aí nós estamos vendo que o rio cada dia está ficando mais raso Cada dia está perdendo mais o seu volume de água e a nossa grande preocupação é isso Além dessa destruição, a vibração do solo, causada pelas enormes carretas que passam pelas ruas do povoado transportando areia Produziram rachaduras nas casas Quando eles começaram a extração de areia, eles começaram com umas 4, 5 caçambos por dia Depois foi aumentando Nós chegou a um ponto de subir 30 caçambas Uma atrás da outra aqui Tinha dia de elas começarem a subir 4 horas da manhã Aqui nesse trecho do Rio Munim, na Comunidade Barro Vermelho Uma outra empresa de mineração de areia e calcário Vem causando enorme estrago na margem do rio Os moradores da comunidade reclamam da empresa que invadiu sua área Impedindo as atividades de roça e prejudicando o rio de onde as famílias também tiram seu sustento Agora com essa degradação de terra aí, a gente não tem acesso mais para onde eram os municisal Agora a gente está sendo tratado como bicho também A questão da cerca cercada há pouco tempo aí Antes a gente já sofria porque era humilhado pelo patrão E agora são questão de ameaças Depois que a gente se organizou, é questão de ameaça toda hora Ameaça de derrubar a casa, ameaça de queimar Meu avô, ele nasceu aqui, se criou aqui, morreu aqui E a gente sempre tem essa consciência que a gente é quilombola e tem direito à terra A natureza está sofrendo com a situação Deus fez o céu e a terra, os campos, as serras, o rio e o sertão E fez o homem, a sua imagem botou no jardim O tempo passou, ele promoveu guerra, comprou motosserra em todo o delfim E hoje a Amazônia legal, toda devastada pra plantar capim Ao ver suas margens chama, chorando está o nosso rio Munim Por quem chama? Porque ele está nu É fogo em volta dele o tempo todo Buriti é um lugar que trabalha com a terra do município da região do Baixo Parnaíba, que, assim como outros, foi tomado pelo agronegócio com imensas plantações de soja e eucalipto. A pulverização de agrotóxico por meio de avião atinge as roças da região, inutilizando completamente o principal meio de sustento das famílias camponesas. Aqui nós estamos na beira do Rio Preto, um rio aqui no município de Buriti, e ao longo dos anos, depois dos plantios de soja e eucalipto chegou aqui na nossa região, cada ano ele está morrendo, ele está diminuindo. Nós estamos vendo aqui a situação que está esses outros anos atrás, aqui ninguém passava na terra de moto, passava por cima de uma ponte, hoje está aqui, não dá quatro dedos de água de altura que está passando aqui, então a tendência do nosso rio aqui é morrer. Aqui nós estamos em cima do nascente do Rio Estrela, que esse Rio Estrela é de funda importância para a comunidade, onde banha toda essa nossa comunidade, é tambor, cabeceira, Conceição 1, Conceição 2, Conceição 3 e vai até Anapurus. Plantaram aqui a soja em cima do nascente do Rio Estrela, onde nós tínhamos uma riqueza, a riqueza natural aqui, a caça, o peixe aqui nesse rio era uma riqueza muito grande que sustentava as famílias, né? E hoje não tem mais nada, está tudo seco, seco. A região do Baixo Parnaíba, afetada pelo agronegócio desde a década de 1980, recentemente passou a sofrer impactos socioambientais decorrentes da implantação do Complexo de Produção de Energia Eólica. As famílias do provado Lagoas, em Belágua, foram surpreendidas com o desmatamento de seu território para a passagem do linhão de transmissão de energia. 60 metros de largura. Agora o comprido vai até de onde se acabar. O linhão tem cerca de 240 quilômetros de extensão, ligando os aerogeradores instalados na região dos Lençóis Maranhenses a uma subestação no município de Miranda do Norte, impactando, ao longo do seu percurso, outras comunidades. Ou evitar ou então, se de tudo, não conseguir achar uma oferta, encontrar uma oferta adequada, porque 25 mil, 25 mil reais eu acho que é muito pouco, até porque vai passar por cima de muitas, muitas árvores, né, que botam frutos, né. Eles vão devorar, por onde eles vão passando, ali tem uma ponta de murici que a gente se abastece dele lá, vai pegar um, lá dá uns 50 pé de murici. Pé de bacuri, vai dar mais de 5 mil pé de bacuri, porque tem muito pé de bacuri, tanto faz ser butador como é pequeno, novo. Nós aqui no mato, nós não temos grau de estudo para trabalhar em uma empresa. Se eles usam nós para trabalhar, mas é só ser mês, um ano, essas empresas, elas não trazem nada. E nós aqui no interior, nós estamos acostumados a trabalhar com roça de mandioca, plantar, plantar milho, maniva, plantar arroz, feijão, é isso aqui que é a nossa profissão. No Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses vivem mais de 5 mil pessoas de comunidades tradicionais há mais de 200 anos. O parque foi criado em 1981. O Estado brasileiro não tem reconhecido os direitos ancestrais e originários desses grupos que já viviam dentro do parque e sequer reconhecem seus direitos à energia elétrica, à educação e à saúde como quaisquer cidadãos. As famílias que sempre viveram no parque são impedidas de reconstruir suas casas e os filhos que se casam têm que sair dos povoados. O ICMBio tenta impedir até a edificação de igrejas. Então a gente necessitava de fazer uma igreja dentro do nosso povoado, mas eles não liberaram para a gente fazer o que a gente não poderia fazer porque era dentro do parque. Então como é que nós moramos dentro de uma comunidade, nós não temos o direito de fazer uma igreja das nossas orações. Então eles não deixaram, mas assim mesmo a gente deu continuidade a essa igreja. A igreja serve para fazer nossas orações e também ela tem um grupo de jovens, ensina a catequese para as crianças aqui. E além disso nós temos várias missões que a gente realiza dentro dela, que são os festejos. Se eles derribarem, está desmoralizando o dinheiro que os aposentados deram, as pessoas que trabalham ao público também deu e a contribuição dos jovens também, que eles também lutaram. Era uma casinha igual essa, uma igrejinha igual essa, só que era mais fraca, era de adobo de barro, coberta de palha. Aí ela caiu, a igreja caiu. Aí o pessoal da igreja daqui começaram fazer plano para construir uma igreja aqui. Quando as paredes estavam levantadas, o Ibama passou e pediu para não construir mais. Também a gente não ligou para isso não. Vamos fazer nossa igreja e deixa de conversa. Enquanto isso, a atividade turística e de recreação, bastante predatórias em muitos sentidos, se desenvolvem no parque. Eles vêm nos carros, vão para as lagoas, deixam o lixo e aí às vezes os moradores aqui vão recolhendo lata de cerveja, sacola de plástico, até camisinha já foi se encontrado dentro das lagoas. O pessoal dos municípios vizinhos aqui vão muito para as lagoas, mas mais mesmo é os turistas. Período de férias, julho e agosto é o período que vem mais. Depois da criação do parque, a legítima busca pela sobrevivência das famílias passou a ser tipificada pelo órgão gestor do parque como atos criminosos. Um exemplo disso é a proibição do plantio do caju, árvore que passou a ser classificada como corruptora da paisagem original. Contraditoriamente, neste vídeo promocional feito pela Embratur, o caju aparece como uma das riquezas turísticas no contexto do parque. A nossa preocupação é do Ibama e do Simibio que não quer deixar nós trabalhar. E se nós não trabalhar, como é que nós vamos proibir? Tutoia fica situada à beira do Atlântico, onde nós temos uma imensa área pesqueira, com bastante produção de camarão, peixe e carangueja. Só que esta área, ela está sendo de forma desorganizada, atacada com pescadores vindo de fora. São barcos vindo de diversas áreas do país, como Ceará, Belém, Santos, Aracaju. O peixe já começa a diminuir. Tem muitos barcos que vêm de outras cidades, como a do Luiz Correia, do Ceará, que vêm para nossa área. Aí eles arrastam aquela rede pequena dentro do rio. Aí não fica, espanta os peixes pequenos. E os grandes também, porque os grandes levam, levam o camarão e não fica nada para a gente pegar. E além de eles fazerem isso, eles cortam a rede dos pescadores com aquele cor do motor que tem nos barcos. Cortam a rede dos pescadores e aqueles peixes pequenos que eles pegam e jogam fora. Ali não há aproveitado nada. A gente vai pescar, não tem mais o peixe como tinha naquela época. Nos últimos anos, uma empresa de extração de calcário marinho passou a operar no litoral de Tutóia. As jazidas de calcário são locais onde os peixes encontram alimento e a extração afeta a pesca artesanal. Nós pesca até 18 braços de profundidade. Em distância fica bastante distante. Já eles estão a 25. E a gente está batendo de frente com eles porque a gente sabe que há um impacto ambiental. Porque esse produto que eles extraem, a gente tem como produto de alimentação dos peixes. E quando se mexe nesse produto, esse peixe tende a se afastar daquele local. Esse peixe que se alimenta desse cascário, ele acaba circulando na distância onde a gente pode pescar eles. Eles se afastando dessa comidinha, com certeza ele vai se afastar da área onde a gente pesca. Isso a gente já sente na diminuição do pescado do nosso artesanato, que é caçoeira, groseira, pulsar, tarrafas e outros. O povo indígena Crenier foi expulso de seu território na década de 1950. Eles são originariamente da região onde hoje fica o município de Vitorino Freire. O território do povo Crenier se estendia no entorno da Pedra do Salgado. Para eles, um lugar sagrado. Quando assim, minha bisavó me contava que lá neste lugar, nessa pedra, era lá onde o índio, todos os índios se juntavam, porque nesse tempo era muita gente, aí faziam a brincadeira deles. Mas antes de eles fazerem, aí eles iam para o mate, iam pescar, aí o moquinho, avabatate, ia juntar toda a coisa, tanto com o meio da roça, como do mate, peixe e tudo, para poder fazer aquela festa, não é? Até hoje, esse povo continua lutando para reconstruir um território definitivo, onde possa morar, cultivar e manter a sua cultura. Que hoje nós vivemos na periferia de Barra do Corda. Andemos já muitos e muitos bairros, casas, alugadas. E aí hoje a gente vive num pequeno pedacinho de terra, um hectare de terra. Hoje nós não vivemos, nós não temos esse bem viver. O bem viver de toda a história do povo, o Crenê, era quando ele tinha, e ele vivia no seu território próprio, né? O povo indígena Gamela ocupa um território entre os municípios de Viana, Matinha e Penalva. São aproximadamente 400 famílias. Nos últimos anos, o povo Gamela intensificou a luta pelo seu território contra a invasão de grileiros que destroem rios e outros recursos naturais e também as áreas onde as comunidades fazem suas roças. Nós temos um momento aqui de resistência, porque sempre meu avô lutou por isso. Por mais velho lutar, já morreram também por essa terra. Então, nós estamos aqui e nós vamos lutar até o final, porque nós queremos libertar o nosso povo desse sofrimento. Porque sempre houve resistência, inclusive com esses invasores, que eles entraram na terra indígena, mas eles entraram sabendo que aqui era indígena. Praia está tudo destruído, Guarimanzal tem praia, que a gente faz esse artesanato aqui, Guarimanzal, Jussarau, praia, Palmeiral, tudo está destruído. Em 2014, os Gamelas solicitaram à Fundação Nacional do Índio, FUNAI, abertura de procedimento administrativo para a identificação, demarcação e homologação do território indígena gamela. E a gente está fazendo também todo o levantamento dos marcos históricos que a gente tem lá. O FUNAI já conheceu como povo étnico. A gente luta hoje pelo decreto que o governo reconheça a terra, porque tem que ter o decreto para legalizar. É um processo de reorganização e de insurgência política num tempo muito difícil, em que todas as forças do Estado, sejam elas do poder executivo, do poder legislativo, como do judiciário, se colocam contra os direitos, sobretudo territoriais, dos povos indígenas e das comunidades tradicionais de modo geral. A gente é capaz de lutar pelo povo da gente. Tem que lutar. Tem que lutar pelos nossos objetivos. As famílias de demanda em Santo Antônio dos Lopes vêm lutando há mais de três anos para ser indenizadas pelos graves prejuízos causados pelo complexo termoelétrico Parnaíba. Os moradores reclamam que depois da instalação da termoelétrica, as águas do Igarapé Demanda e das cacimbas do povoado ficaram poluídas. Essa água aqui é da cacimba que nós temos ali. Essa daqui, essa barrenta aqui. Daqui vem da firma lá, ela vai e lava, ela deixa ele aqui. Essa aqui é para lavar vazio e para a gente tomar banho e essas coisas. É para isso daí que ela... Mas essa água aí, quando ela está barrenta desse jeito aí, até a roupa quando a gente vai lavar, a roupa quando enxuga, a roupa fica com aquela mancha. Se nós não tínhamos água daquela cor ali. Ali era a árvore cristal de ser passada, a gente está olhando, as piabinhas andando para a riva e para baixo, uma pedra de uma cor, está a pedra de outra ali. Hoje está barrenta, quem me diz que tem um cacimba com pau batendo dentro da água. Eu não sei o mistério lá dentro. O poço nós abandonamos, por causa desse mau cheiro, nós abandonamos, largamos o poço. Estou comprando água agora mesmo, fui chegando agora com três tamborzinhos, nós bebemos três dias, quatro dias. As famílias também lutam para serem reassentadas em um novo local. As recentes descobertas de gás natural em diversas regiões do Maranhão têm sido tomadas como um novo elemento de desenvolvimento. Quando a instalação da termoelétrica, fizeram várias audiências públicas, convidando as pessoas das comunidades para explicar a importância da presença da termoelétrica aqui na região. E a impressão que se tinha era que Capinzal se tornaria uma metrópole, pelo investimento que a termoelétrica ia trazer para a nossa região. No entanto, não foi isso que a gente conseguiu perceber, porque Capinzal continua o mesmo, a cidade continua a mesma, as comunidades continuam pobres do mesmo jeito. A exploração do gás na região iniciou com o grupo MPX, do empresário Ayke Batista. Tais empresas, como o Complexo Parnaíba, ao se instalarem no Maranhão, usam de várias estratégias para se manterem, desde a cooptação de moradores das áreas impactadas, por meio de ações paliativas, a financiamento de campanhas políticas. Somente em 2016, após quatro anos de luta, as famílias foram reassentadas em uma área cortada pela BR-135, que recebeu da empresa o nome de nova demanda. O reassentamento, entretanto, causou profundos transtornos ao modo tradicional de vida do grupo. Dentre outros problemas, a nova distribuição das casas ocasionou a desestruturação de antigas vizinhanças e nem todas as famílias receberam lotes adequados para o cultivo. O Rio Mearim, no município de Pedreiras, também é impactado pela atividade de exploração do gás. Agora, a grande luta que nós estamos enfrentando para proteger o bem precioso que é a água do Rio Mearim. Este tão importante rio que está sendo desviado, suas águas, para a termoelétrica lá de Santo Antônio dos Lopes. Com a descoberta de poços de gás no município de Pedreiras, conflitos com pretensos proprietários que já tinham sido resolvidos há décadas voltaram a acontecer. Tem um movimento mesmo desse gás, em muitos lugares, eles marcaram. Quando foi agora, em 2013, apareceu este povo dizendo que as terras dele. O que eles querem é por causa desse movimento do gás mesmo. Em Codó, várias comunidades quilombolas enfrentam grileiros e empresas que avançam sobre seus territórios. É uma terra que a gente já vem trabalhando há mais de 70 anos dentro dessa área. Não é uma terra invadida. Em 2013, os moradores da comunidade de livramento foram surpreendidos com a chegada de um médico de São Luís, alegando ter comprado as terras. E começou a colocar banca, não queria que ninguém colocasse mais roça. Para a pessoa colocar roça, tinha que pagar o fórum no final da colheita. Até mesmo a colheita não era boa e era obrigado a pagar de qualquer jeito. Se não desse bem para colher, se tivesse só um pouco de arroz mesmo, tinha que pagar aquele restante. A família ficava sem comer, porque o que deve ele tinha que levar. No dia 3 de fevereiro de 2013, no povoado de Santa Maria dos Moreiras, casas foram incendiadas. Uma forma de aterrorizar as famílias das comunidades quilombolas que lutam pelos seus territórios. Essa luta da retirada das famílias de Santa Maria dos Moreiras não é tão recente. Ela, desde 1990, já vem essa perseguição dessa família Pires, tentando tirar a comunidade de lá. Já houve um momento em que policiais da cidade de Codó foram a mando dele lá, armados, para garantir as máquinas, fazer o desmatamento das áreas lá. As famílias que mais se rebelavam contra essa nova forma de vivência social, que era mais na submissão, mais no patronato, essas famílias que mais se rebelaram foram essas que foram expulsas daqui, que formaram a comunidade Bom Jesus logo aqui seguinte. A região onde estão situadas essas comunidades é uma das mais férteis do Maranhão. A terra nas mãos dos trabalhadores produz bastante alimentos e de excelente qualidade, garantindo comida na mesa e movimentando a economia local. Comunidades como a de Santa Maria dos Moreiras, por exemplo, fornecem alimentos para merenda escolar. No entanto, a grilagem vem tomando essas terras para o plantio de capim e cana-de-açúcar. A terra para nós é nossas vidas. É uma coisa que não dá nem para explicar o motivo que essa terra é para nossas vidas. Outro caso que se destaca na região do município de Codó é a luta dos quilombolas das comunidades Três Irmãos, Queimadas e Montabarro contra a empresa Costa Pinto, que há cerca de 30 anos oprime essas comunidades. Já vinha sofrendo, mas no dia 26 de novembro de 2009 nós tivemos uma grande repressão, recebemos um mandato de despejo e isso foi um grande sofrimento. Então, essa Costa Pinto já fez muita judiação com a nossa comunidade lá. Comigo mesmo já fui ameaçado muito de morte. A comunidade Vergel, em Codó, enfrenta a violência de grileiros e madeireiros desde os anos 80. Está com mais de 30 anos que vem acontecendo isso. E a maior raiva que eles têm de mim é de me matar. Já foi quatro. Quatro primos meus. Nós morreram quatro. Só vejo o pessoal na rua comentar. Não é não que nós matar ele, acaba com a confusão. No dia 24 de dezembro de 2015, véspera de Natal, Antônio Isídio é encontrado morto. A partir de 2013, com o agravamento das ameaças de morte que o Antônio Isídio vinha sofrendo, a CPT solicitou do Estado brasileiro que providenciasse a proteção dele como defensor de direitos humanos. Além disso, foram registradas várias ocorrências policiais ao longo daquele período em que atestavam que o Antônio Isídio estava sendo ameaçado de morte. Inclusive, em um dos registros ficou muito claro que ele morreria se nada fosse feito. E no final, o Ministério Público entendeu que não era caso de conflito, informou o programa Defensor de Direitos Humanos que arquivou o caso. E aí ele ficou sem proteção. Aqui que foi encontrado o corpo do Antônio Isídio, dia 24 de dezembro de 2015, depois de quatro dias que ele estava desaparecido. Em Dom Pedro, as mulheres quebradeiras de coco lutam pelo babassu livre e contra a derrubada das palmeiras. O que nós queremos é a lei do babassu livre. Mas só que tem esses que tem condição, que é rico e tem mais propriedade, eles pegam, cortam as palmeiras. Que é para as pessoas pobres não apanhar os cocos. Tem deles que dizem assim, ah, o terreno é meu, eu faço o que eu quiser, né? Mas o coco não foi ele que plantou. Essa é a realidade das quebradeiras de coco aqui do município de Dom Pedro. A gente está vendo essa derrubada de palmeiras que está acontecendo. Isso já vem acontecendo há bastante tempo. E a gente vê o desrespeito ao modo de vida dessas comunidades tradicionais. E não é só uma questão financeira, né? É mesmo o convívio, a realidade, a cultura dessas mulheres que quebram o coco desde criança. E as ameaças que são constantes. As mulheres quebradeiras de coco de Dom Pedro enfrentam interesses dos poderosos pecuaristas locais e políticos. Muitos deles, grandes devastadores das palmeiras. Nos últimos anos, as quebradeiras intensificaram a luta pela lei do Babassu Livre, pressionando os vereadores na Câmara Municipal de Dom Pedro. Entretanto, recentemente, as quebradeiras decidiram não mais esperar pela lei. Já que a lei não foi aprovada, a gente que faz o nosso próprio limite, e não deixa que o nosso opressor seja, diz, aqui vai ser uma cerca, você não pode passar. A cerca pra gente já foi superada. Por mais que eles não retirem, mas a gente também não se limita ali de dizer, eu não passo. A gente passa sim, querendo eles ou não. Em Balsas, assim como em outros municípios da região, praticamente não existe mais a mata nativa. Tudo foi tomado pelo agronegócio, que se instalou na região no final da década de 1970, com a monocultura do arroz. Nos foi anunciado há alguns anos que o sul do Maranhão estaria destinado apenas para esta agricultura, assim, em grande escala, agricultura para exportação. Deveria, de fato, haver um apoio maior para também a agricultura familiar e mesmo uma reforma agrária aqui na região. Hoje nós fomos surpreendidos agora com a questão da criação do grande projeto dessa grande fronteira agrícola que envolve os estados do Maranhão, do Piauí, do Tocantins e da Bahia. Antes chamado de Mapitoba, agora chamado de Matopiba. E agora, por volta da festa da Agrobalsas, que é um grande evento que acontece, a ministra do Meio Ambiente esteve aqui em Balsas para o lançamento do Matopiba. O assentamento alegre é um exemplo de que a luta pela terra é a garantia de sobrevivência das famílias camponesas. Antes de conquistarem a terra, as famílias passaram meses acampadas na estrada e debaixo de uma ponte. Até 2005, antes da gente vir para cá, a situação da gente era muito precária. 90% dessas pessoas não tinham onde trabalhar. Às vezes se plantava, nem chegava a colher tudo, já o dono das terras já pedia que a gente se retirasse, para eles colocarem os animais deles. Depois que a gente mudou para cá, a nossa vida mudou totalmente. A experiência do assentamento alegre, tanto pela produção agrícola, quanto pela coesão da comunidade, demonstra que o bem viver é possível. Quando surgiu a oportunidade de a gente participar deste grupo, deste assentamento, a gente não pensou muitas vezes. A gente decidiu arregaçar as mangas e participar junto em busca de um pedaço de terra para a gente viver melhor. Porque a gente pensava no futuro melhor para a gente e no futuro melhor para nossos filhos. E o bem viver para mim é a união aqui dentro. Na história das lutas camponesas no Maranhão, a região de Bacabal foi uma das mais violentas. Um exemplo disso foi o ataque ao povoado Aldeia. Em 1985, durante o governo Luiz Rocha, o povoado foi invadido por policiais e jagunços. Uma das mais sangrentas atrocidades ocorridas no campo maranhense. Crianças e adultos foram feridos, 29 casas foram destruídas, como também utensílios domésticos, móveis, vestuários e documentos pessoais. O trabalhador rural Trazib Teixeira da Conceição, de 72 anos, foi assassinado com vários tiros, inclusive na cabeça. A luta pela terra na diocese de Bacabal, ela tem uma característica diferenciada de outras regiões. porque aqui na região, ela foi motivada muito pela questão evangélica. Sempre teve motivação evangélica. Quando teve conflito, mas as pessoas se sustentavam nesse conflito, enfrentavam todo esse conflito, por motivação evangélica, de igreja. Então, foi muito característico. A fé, naquele período, a fé foi quem manteve, foi quem garantiu a permanência dessas pessoas na terra. Eu não esqueço nunca que foi uma luta de união, uma corrente. Nós fazíamos uma corrente de oração aí, dentro desses matos, as celebrações. A luta pela terra na região de Bacabal é um reflexo da opção da Igreja Católica no sentido de um cristianismo social que teve como marco o Conselho Vaticano II, ocorrido na primeira metade dos anos 60. O Conselho propiciou orientações políticas voltadas para as lutas sociais. Desse movimento, participaram não apenas religiosos católicos. Foi na América Latina que a teologia da libertação mais se desenvolveu. E o Maranhão foi o berço das experiências das comunidades eclesiais de base no Brasil. No início da década de 80, foi um conflito em São José e Paulo Ramos que culminou com a queimada da igreja naquele povoado. E, na época, houve a mobilização da diocese toda, não só da diocese de Bacabal, mas do Maranhão e do Brasil. Teve repercussão até internacional quando a capela foi queimada e Dom Pascal interferiu na época. Até excomungou o governador do Maranhão na época, que era Luiz Rocha. A questão da luta pela terra no Maranhão se agravou a partir de 1969, ano em que o então governador José Sarney editou a Lei de Terras. A Lei Sarney de Terras, como é mais conhecida, favoreceu a transferência de grandes extensões de terras devolutas a grupos empresariais de várias regiões do país através de uma política de incentivos fiscais. Porém, as terras já estavam ocupadas por camponeses. A lei surge então como um incentivo ao violento processo de grilagem que se sucedeu nos anos 70 e 80. Na região amazônica maranhense, ocorreram inúmeros assassinatos de trabalhadores rurais. A região amazônica maranhense também foi impactada com a implantação do programa Grande Carajás a partir da década de 1980. A Companhia Vale do Rio Doce e depois a Vale, ampliou a violência contra as comunidades nessa região cortada pela estrada de ferro Carajás. As comunidades são atingidas pela poluição da atividade siderúrgica. São frequentes os atropelamentos com mortes na ferrovia. Ao longo de todo o corredor Carajás, desde a área do Porto em São Luís, as comunidades sofrem expropriação de seus territórios, violações de direitos e outras agressões. São muitas as formas de resistência das comunidades. Participam ativamente de audiências públicas. Organizam seminários, ocupações e atos públicos. No ano de 2015, um grupo de centenas de quilombolas indígenas ocupou a sede do INCRA em São Luís. Alguns integrantes desse grupo fizeram uma greve de fome por nove dias, um ato extremo e corajoso para cobrar ações do governo federal no sentido de garantir os territórios onde vivem. No quinto dia, ocorreu um dos momentos mais emocionantes do protesto. Enquanto os ocupantes discutiam no auditório do INCRA com autoridades locais e de Brasília, o grupo em greve de fome entrou no auditório e recebeu a solidariedade e a aclamação dos ocupantes. Quando nós estávamos no INCRA, no quinto dia, a gente saiu lá fora e viu aquele povo todo pela gente, ali foi que a força cresceu. Porque nós tínhamos, não aqueles grandão, mas sim o povo, gente, aquele povo que sabia por que nós estávamos lá. O motivo maior de eu ter entrado nessa greve de fome foi me lembrar que o Flaviano deu a vida dele por nós, tornando a comunidade. Então, se fosse preciso eu dar a minha vida também pela minha comunidade, eu daria. Porque se não fosse nada resolvido até lá, até o momento que foi resolvido durante esses dez dias que a gente passou de fome, a gente ia permanecer ali. Se fosse preciso, alguém morrer lá dentro, a gente morreria, a gente não sairia dali. Se não fosse nada resolvido. E a luta continua. Após a ocupação do INCRA, o governo federal assinou dois decretos de regularização fundiária no Maranhão, o da Comunidade Quilombola de Santa Rosa dos Pretos e de Charco. Para as populações tradicionais do campo maranhense, nada é conquistado sem muita luta. O conjunto de situações de lutas e conquistas mostrado neste filme é apenas um fragmento da realidade. Inúmeros conflitos se espalham pelas regiões Norte, Leste, Oeste, Centro e Sul Maranhense, levando as comunidades a se manterem em constante luta em busca do bem viver. É a luta pelo bem viver que move estes romeiros nesta 12ª Romaria da Terra e das Águas do Maranhão, que desta vez trouxe o tema Território Livre para o Bem Viver dos Povos e com o lema Tire as Sandárias, o lugar onde estáis é chão sagrado. Território livre para o bem viver dos povos. As Romarias da Terra são momentos de demonstração de que as diferentes lutas no campo maranhense estão articuladas. apesar dos reveses, apesar das vidas tombadas, a coesão entre os povos que lutam em busca do bem viver já é, por si só, uma grande conquista. Música Música Amém. Amém. Amém.